E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João, professor de música do projeto e nessa nossa primeira videoaula nós vamos recordar um pouquinho da que a gente estudou lá no comecinho do ano, tá? As figuras de notas, a clave de sol, o pentagrama, tá bom? Acompanhe aí. A gente viu que o som pode ser representado no papel por sinais que nós chamamos de notas, certo? E essas notas, elas variam de acordo com a duração do som Relembrando, a gente vai estudar apenas essas quatro notas agora de começo Essas notas, elas são escritas no pentagrama As notas são escritas tanto na linhas como nos espaços, certo? O pentagrama, ele tem cinco linhas e quatro espaços Mas ele não se limita só nisso Tem linhas suplementares inferiores e superiores Sempre vai ser de baixo para cima Se a gente numerar aqui Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, certo? E os espaços também Um, dois, três, quatro, cinco As suplementares Começa com um também Um, dois, três Aqui também as suplementares inferiores Mas isso daqui a gente vai ver mais para frente Eu quero que vocês mesmo foquem a atenção E o estudo no pentagrama cinco linhas e quatro espaços Correto? Como eu tinha falado Que a gente vê o pentagrama de baixo para cima Aqui embaixo são as notas mais graves E você, conforme você vai subindo Elas vão ficando mais agudas Lembra das figuras aqui? Das notas? Se eu colocar ela aqui no pentagrama Essa nota não tem nome nenhum Ela depende de uma outra figura Para a gente saber o nome dela E essa figura É a clave de sol Tendo a clave de sol No pentagrama Todas as figuras que a gente colocar aqui no pentagrama Ela vai ter o nome E uma dica para vocês Na clave de sol Ela começa na segunda linha Então Essa nota aqui A gente vai chamar ela de sol Lembrando a clave de sol Começa na segunda linha E essa segunda linha Essa nota aqui É chamada de sol Descobrindo isso A gente sabe as notas para cima E as notas para baixo Sabendo que aqui é sol Então Aqui é fá Aqui é mi Aqui é ré Aqui é dó Para cima do sol O lá O si O dó E tanto para baixo Como para cima Segue as notas As figuras de nota Que a gente viu ali no começo Como eu tinha falado Que dependendo da figura Há uma duração do som Essa figura aqui Ela tem quatro tempos Essa daqui é metade Dois Essa daqui metade Um E essa daqui Meio Tá Essa figura Essa nota aqui Que nós sabemos Que tem quatro tempos Ela é chamada de semibreve Essa daqui Que tem dois tempos Nós chamamos de mínima Essa daqui Que tem um tempo Chamamos de semínima E essa daqui Que tem meio tempo Nós chamamos de colcheia Tá Então Vamos ficando por aqui Tá A próxima aula A gente vai continuar Muito obrigado Fiquem com Deus Estão A próxima aula